Elevaldo, você trouxe aqui no começo do Jornal do Piauí uma preocupação com as obras públicas, muitas delas aqui mesmo, na capital do Piauí. São obras feitas com recursos federais que vão, principalmente, dar melhor condição ao nosso deslocamento, ao ir e vir do Terezinense e do Piauí. Obras de infraestrutura, Elevaldo? Pois é, eu recebi várias reclamações, por exemplo. E agora, o que fazer com o veaduto ali do Mercado do Peixe, a vinda dos expedicionários? E aquela obra que é do veaduto Rodo Ferroviário, a duplicação da saída de Terezina até Demerval-Lubão, o projeto para chegar até Altos, as obras que estavam em andamento e outras projetadas, vão ficar pelo caminho com a pandemia? Vamos falar com o senador Elmano Ferrer, que demonstrou preocupação com esse assunto. É, inclusive, um dos responsáveis por conseguir os recursos para cá, no diálogo com o governo federal. Senador Elmano, boa tarde para o senhor. Obrigado por atender o Jornal do Piauí. Afinal, senador, há solução fácil, rápida, para esses problemas das obras paradas? Então, veja, com relação, vamos por etapa, com relação às duas emendas para os viadutos, são recursos alocados no ano passado, 15 milhões para o viaduto do Mercado do Peixe e 15 milhões para um outro ali ao lado do terminal do petróleo. Os recursos já estão segurados, porque foi parado ontem, completou 30 dias e foi no dia 7 de abril que as obras foram suspensas nos dois viadutos. Então, há um decreto municipal da Prefeitura de Terezina que proíbe todos os serviços ligados à indústria da construção civil. Então, nós estamos paralisados. Cremos que, talvez, no próximo mês a gente reinicie. Então, vai haver um retardamento que se refere à previsão para a conclusão. O primeiro viaduto do Mercado do Peixe seria concluído no final do mês passado para este mês de maio e o outro só em dezembro. Em dezembro, mas com atraso. Então, não há problema para estes dois investimentos dos dois viadutos. Como também, falando viaduto, aproveito a oportunidade para comunicar a vocês que no mês de junho, ou seja, no próximo mês, nós vamos fazer a licitação, o DENIT, aqui local, já está com a autorização de fazer a licitação do outro viaduto, ali no final da João XXIII, no Morro do Uruguai, que é um rebaixamento. Ali passam naquela rotatória 22 mil veículos por dia e é uma obra da mais alta relevância e importância. E nós já temos os recursos para este ano, estão no orçamento, o dinheiro não vai ser problema para essas três grandes obras. Então, a paralisação decorre exclusivamente desse problema da pandemia do Covid-19. Senador, boa tarde. Esta semana, o Senado aprovou, já retornando da Câmara, o socorro aos estados e municípios. O senhor participou da sessão, sessão virtual, remota. Agora, o ministro Paulo Guedes recomendou vetos, sobretudo com relação a categorias profissionais de servidores públicos, que foram incluídas no projeto aprovado na última versão no Senado Federal. Esses vetos, sendo confirmados pelo presidente Jair Bolsonaro, serão mantidos quando retornar naturalmente para ser examinados no Senado Federal? Olha, Alivaldo, a realidade é que o governo federal deve ter um gasto, pelo menos previsto até agora, de um trilhão, um trilhão de reais. É muito dinheiro. Tirar isso de onde? Veja que para os estados, agora foram destinados 50 bilhões para os estados e os municípios. A ideia era 25 bilhões para cada ente federado e ficou 60%, ou seja, 30 bilhões para os estados e 20 bilhões para os municípios. Agora, o governo já gastou, você tem uma ideia, dentro desse auxílio emergencial, mais de 40 bilhões até hoje. Ou seja, com 53 milhões de brasileiros da base da pirâmide, desempregados, subempregados, enfim, uma série de pessoas que já estão recebendo esses recursos. Ou seja, nós devemos chegar no próximo mês, aliás, neste mês, em torno de 70 a 80 milhões de pessoas que serão beneficiadas. Agora, estou só mostrando esse grande benefício, que no meu entendimento, a minha vivência, serviço público, o maior programa social em emergencial já feito no Brasil. É esse que está sendo feito agora. Quer dizer, levando esse auxílio de 600 reais, começou discutindo que seria 200, 300 e tal, e o presidente bateu o martelo e é hoje 600 reais. Então, com relação a, digamos, a vetos, a realidade é que nós incluímos realmente, foi emendas parlamentares que vieram, emendas que vieram da Câmara, incluindo uma série de atividades, desde o minerador ao pescador, ao caráter, enfim, uma série, inclusive, tinha categorias de trabalhadores que eu nem conhecia. Ou seja, são as pessoas invisíveis desse grande universo de 210 milhões de brasileiros. Então, eu não sei realmente o que vai ser vetado por recomendação do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Senador Elmano, ontem o presidente da República fez questão de dizer que a construção civil também precisava ser considerada um serviço essencial para o país, inclusive fez decretos, publicou decreto em relação a esse assunto. O senhor entende que isso pode mudar de que maneira o ritmo dessas obras que estão acontecendo pelo país? Isso pode ser adotado, desde já, também por estados e municípios? O senhor vê, no curto prazo, a possibilidade de nós já termos quase que a normalidade das ações no Brasil? Ou seja, já houve um prejuízo grande para esse segmento da construção, que é o setor da economia que mais emprega brasileiros, é o setor, sem falar do setor terciário, quer dizer, setor de serviço, etc. Estou falando do setor da construção civil. É importantíssimo para o país. Daí, a grande preocupação, a discussão que está havendo hoje na área econômica do governo, se faz esses grandes investimentos para retomar os empregos e o desenvolvimento da economia. Então, é um setor muito dinâmico. Há já recursos sendo destinados para esta área. Agora, o que está havendo, por exemplo, conosco aqui, no setor desses viadutos que nós falamos, por exemplo, é que, em decorrência de um decreto, já estamos há 30 dias parados. Isso tem problema para as empresas, como nós temos aqui vários empresários que estão em uma situação muito delicada na área do setor da construção civil. É um setor muito dinâmico. O pessoal está sem saber para quem, pela situação muito dramática. Eu creio que agora, com essa questão relacionada ao Covid, uns dizem que a curva está subindo, outros dizem que pode parar. E aqui no Piauí, embora estejamos sanduichados, podemos dizer assim, pelo Ceará e pelo Maranhão, onde a incidência é seríssima, nós podemos ter um agravamento na situação. Mas eu creio que a tendência, eu acho que é de uma incidência menor daquela que nós estamos esperando. Então, esse setor da construção civil, eu acho fundamental. O ideal seria, a essa altura, depois de praticamente quase dois meses, da epidemia no nosso estado e no Brasil, a gente possa encontrar um denominador comum. Quer dizer, paulatinamente, depois de um grande entendimento entre o município, o estado, a união, e os próprios empresários, chegamos num planejamento para haver medidas, digamos, e que contemporize, primeiro, a vida das pessoas, em segundo lugar, a vida das empresas. Porque sem elas, não há renda. Não havendo renda, não há vida também. Então, aí vai ser um processo de construção desse entendimento que, inclusive, o nosso presidente do Congresso, o Davi Alcolumbo, está se havendo com muita maestria nesse processo. Agradecer ao senhor, senador, muito obrigado por emprestar muito do seu olhar e da sua experiência também em Brasília, para que nós possamos entender parte do problema que estamos vivendo no país. Obrigado, senador. José João Elcio. Pois não. Se você permitir, tem uma outra obra importante aqui para a Terezinha, que é a duplicação da 316 ali em direção até a Verval Lobão. É uma outra obra que vai ter início. Já foi feita uma licitação, temos recursos da hora de 47 milhões de emendas minhas asseguradas para realizar o início daqueles 20 quilômetros, 20,6 quilômetros, que terão início agora no próximo mês de junho. Essa informação... Tá, isso, obras do DENIT, não é só para confirmar, né, senador? Do DENIT. Obras do DENIT. Com recursos alocados por mim. Recursos alocados por mim. DC, muito obrigado, senador Eumano Ferre. Obrigado, senador. Eumano Ferre, participando com a gente aqui do Jornal do P.E. E com boas notícias, né, Wilson? Boas notícias, né? Você vê que essa situação de estagnação, mas já se tem aí as coisas começando a acontecer novamente. Eu tenho uma perspectiva de voltar à normalidade em áreas que são cruciais para o nosso desenvolvimento urbano e também desenvolvimento de um modo geral, como essas obras anunciadas aí pelo senador Eumano Ferre.